Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é SOS Fontenelle, um vídeo onde eu respondo as dúvidas e dificuldades que vocês têm no biscuit. Por isso, já começo o vídeo falando para vocês, deixar o comentário de vocês aqui sobre as suas dúvidas e as suas dificuldades, que num próximo SOS eu respondo para vocês. Eu não consigo selecionar todas as perguntas, mas eu seleciono algumas, então se a sua não foi selecionada, deixe o comentário aqui de novo, que no próximo vídeo eu respondo para você, tá bom? Nós vamos começar com uma pergunta do Cantinho da Sassá. Ela fala assim, Oi Raquel, obrigado por seus vídeos, comecei no biscuit através de suas aulas. Que bom, fico muito feliz! Tenho uma dúvida, como faço para o palito ou arame não aparecer na peça quando o biscuit vai secando? Eu procuro colar bem, às vezes dá certo e outras vezes o palito insiste em aparecer. Obrigada pelas suas aulas e por sua ajuda, beijos! Beijos no Cantinho da Sassá! Bom, a dica é colar bem. Passa cola branca mesmo, não só coloca o palito, tá? Então você vai espetar o palito em uma parte da peça e na outra parte você vai passar cola branca e na hora que você for juntar, você vai pressionar bem essa peça. Outra dica que eu sempre faço aqui com as minhas peças, eu fico de olho durante a secagem. Então eu sempre estou mexendo, se eu vejo porque o biscuit, ele expande quando ele está secando. Então eu procuro ir lá e refazer alguma coisa. Então fica de olho, se está saindo, se está vendo que está dando uma descolada, vai lá e aperta de novo para ficar bem coladinho. Isso é o que eu faço aqui no ateliê. Se você que está assistindo aí tem outra dica, outra coisa que você usa, conta para a gente aqui embaixo também, que eu conto para as meninas no próximo vídeo. Espero ter ajudado o Cantinho da Sassá! Beijos criativos! A próxima pergunta é da Luana Silva. Ela me fala, Olá Flor, gostaria de saber se você tem algum verniz específico para passar na peça depois de pronta. Beijos e adoro o seu canal. Beijos Luana, muito obrigada pelo carinho. O verniz que eu uso é o verniz spray fosco da Acrylex. Esse é o verniz que eu uso nas minhas peças, porque eu não gosto do verniz brilhante e também não gosto de passar com pincel, porque acaba ficando aquelas cerdas do pincel. Não é legal. Então, verniz fosco da Acrylex. A próxima pergunta é da Dinha Santos. Ela diz assim, Na sua opinião, na minha, qual a melhor marca de massa para biscuit para modelar? Bom, se você assiste o meu canal, você sabe que eu indico a Bela de Adesivos, tá? É a massa que eu uso e que eu gosto muito de trabalhar com ela. Você encontra lá no site do Outlet das Massas. Vou deixar o endereço aqui para você e na descrição do vídeo também. Beijos! A próxima pergunta é da Daniela Rodrigues. E ela fala assim, Oi, Raquel. Sou iniciante na minha cidade. Não acho os materiais para me trabalhar. Queria comprar pela internet, mas tenho medo de clonar o meu cartão. Então, eu fico entre a cruz e a espada. Por favor, me ajude a achar um site confiável e que alguém tenha experiência no site. Por favor, me ajude. Adoro seus vídeos e beijos. Beijos, Daniela. Bom, o site que eu indico é o da Tabata Alexandre e da Bia Cravol, tá? São duas queridas amigas e super confiáveis. Vou deixar aqui o site dela para você na descrição do vídeo. Então, você clica lá. Pode comprar sem problema nenhum, tá bom? A próxima pergunta é da Leidiane Torres. E ela fala assim, Oi, Raquel. Tudo bem? Eu aqui de novo comentando o seu vídeo. KKK. Comento todos. Que bom! Continue comentando e muito obrigada. Bem, eu tenho uma dúvida. Espero que possa me ajudar. Eu tenho dificuldade nos meus chaveiros porque eles sempre ou quase sempre enferrujam a massa. O que fazer? Bom, Leidiane, eu já dei muitas dicas aqui. Se eu não me engano, eu gravei uns dois ou três vídeos falando sobre chaveiros, dando alguma dica, mas vou falar de novo. Eu uso o 8. Eu chamo oitinho aqui na minha cidade, tá? É essa pecinha aqui, ó. Que você encontra em lojinha de bijuteria. Ele é de aço, tá? Ele não enferruja. E eu coloco ele na peça, ainda molhada, e deixo secar. Só quando estiver completamente seco que eu vou colocar a argolinha de chaveiro. Olha aqui pra vocês verem como que fica. Então, eu coloco o oitinho aqui no gatinho e depois que eu vou colocar a corrente, tá? E aí, não enferruja. Mas só se você fizer isso depois que a peça estiver completamente seca. Você deixa o oitinho na peça depois de totalmente seco que você vai montar o chaveirinho. Ah, e outra dica legal mesmo com a peça seca não deixa embrulhadinho em saquinho porque soa e aí o suor vai molhar lá dentro e aí vai enferrujar com certeza. Eu tive problemas com isso já aconteceu comigo de estar dentro do saquinho e enferrujar tudo e eu perder praticamente tudo. Então, não cometam esse erro, tá bom? Se vocês forem mandar embalado eu até indico que vocês mandam separado fora do saquinho e mandam o saquinho pra pessoa embalar ou vocês amarram o saquinho aqui e deixam a argolinha de fora, tá? Ah, se você não assistiu essa aulinha o link tá aqui no card. Clica aqui e corre lá pra aprender também que é uma aulinha super fofa. Não esqueça de curtir o vídeo pra mim e deixa suas dúvidas e comentário aqui embaixo, tá bom? Dentro do possível eu vou respondendo todas vocês. Ah, não esqueça de compartilhar o vídeo também. Assim, você ajuda no crescimento do canal. Esse tipo de vídeo SOS Fontenelle eu tô percebendo que tá com uma visualização bem baixa. Então, se vocês gostarem quer que eu continue fazendo esse tipo de vídeo ajuda na divulgação pra crescer as visualizações assim você também me ajuda. Então é isso, pessoal. Beijos criativos. Tchau, tchau.